Há traições, my nigga Sei que tem barreiras à frente do nigga Olhos bem abertos, cabeça pra cima Mais money no bolso, de lado mais prima E vivendo mais vidas, mais gregas da graça Vivo tão rápido, um gajo tem pressa Só gravo bengas, blocos da cabeça Por vezes fico com saudades daqueles lábios da Valença Mas esse mambo é passado, tô focado no futuro Sou um jovem empresário, enquanto o outro calha Embala um gajo, tá a fazer embala Sucesso veio me buscar, então um gajo tem que ralar Não posso parar nunca, ecoando o tempo nunca Sou com a minha voz, eu peguei mais uma brazuca Disparo as armas pequenas, disparo bazookas Só fico as competinhas e eu sou com malucas Malucas, sou com malucas Cometo vários crimes, mas não pago nenhuma multa Sou com bici, diabo, temos forças ocultas Fio no pescoço, me dá cabo da nuca Faço isso mesmo por mim, me Lola e rola, curto e belitinho Nem pedi namoro, mas já ouvi, sim Culpa não é minha, é do gin, gin Faço isso mesmo por mim, me Lola e rola, curto e belitinho Nem pedi namoro, mas já ouvi, sim Culpa não é minha, é do gin, gin Atraições, ma nega Sei que tem barreiras à frente, não liga Olhos bem abertos, cabeça pra cima Mais money no bolso de lado Mais prima, vivendo mais vidas Mais gregas da grecia Vivo tão rápido, um gajo tem pressa Só gravo pendas, blocos da cabeça Profetifico com saudades daqueles lábios da Vanessa Lola e rola, curto e belitinho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É o Nelo boy, boy Nels Mills Minha pequena Minha pequena Sem pressa Vamos curtir sem pressa Abana essa cabeça Deixa fluir É que você torna tudo mais especial, bebê Sinto calor e frio quando estou perto de você Dança comigo e mostra o que só você sabe fazer Mostra a todo mundo que você é minha bebê Bebê Essa é minha bebê Essa é minha bebê Sem bebê Sem bebê Não, bebê Essa é minha mulher Essa é minha mulher Minha mulher Minha mulher Sentindo-me ouvir E quem você é? Tornar tudo mais especial, bebê Sinto calor e frio quando tô perto de você Dança comigo e mostra o que só você sabe fazer Mostra a todo mundo que você é minha bebê Bebê, és a minha bebê És a minha bebê Sim, bebê, sim, bebê Não, bebê, és a minha mulher Bebê, és a minha mulher Minha mulher Bebê, és a minha bebê És a minha bebê Sim, bebê, sim, bebê Não, bebê, és a minha mulher E a minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Meu Deus, eu penso sempre em ti Quando vou sair Também penso muito em ti Quando vou dormir Vão tentar-me seduzir Mas não vou cair Baby, eu tô aqui pra ti Conta comigo O que fazes é magia Eu tô a sentir Coisas negativas nunca vão existir Fica relaxada, baby Podes dormir Só faço carinho pra tu fazer sentir Ficar tão distante eu não sei, babe Mas a minha rainha E pra sempre serás o meu amor Gosto quando me chamas de rei, babe Sei que foi em dezembro quando começou o nosso love O primeiro abraço que eu te dei, babe Eu não me sentia, mas agora me sento de novo E o segundo beijo também me fez viajar de novo O que fazes em mim? É tipo magia É tudo magia O que fazes em mim? É boa estranho, mas eu gosto O que gostas também gosto O que comes também como O que fazes com esse moço O que fazes na minha cama é muito maravilhoso Mexes com a estrutura e o sistema nervoso Desse moço e você Mexes com a minha cabeça e não consigo esquecer Pede qualquer coisa eu tô disposto a fazer Sou por você Sou por você Desse o meu baralho Nas cartas eu vejo copas Tipo magia O meu coração também nota Eu te juro não consigo viver sem ti Ainda me lembro quando eu te conheci O gajo nunca muda Mas aprendeste a me amar, babe Tanto aqui é magia E eu me sinto a levitar, babe Perguntas contigo Você é tão bom voar Baby, é tão lindo o homem Se pra te amar Eu não vou saber a paz É tipo magia É tudo magia É tudo magia O que fazes em mim? É tipo magia É tudo magia É tudo magia O que fazes em mim? Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um autentico total, posou com niggas já quer fazer blow Foi ela que começou, desocupado com pé do meu brão De forma que ela regulou, muito pânico causou Muito pânico causou Tentam sempre comparar mas tu fartou Tanto drip passo trago chuvisco Na minha cama cabe em trem mas quero um fo Com a minha tropa to atilando o top flow Tentam sempre comparar mas tu fartou Tanto drip passo trago chuvisco Na minha cama cabe em trem mas quero um fo Com a minha tropa to atilando o top flow Atravesso a linha volta e parte o copo Quanto pelo niggas quatro vezes for Sempre fesco mas a pose que da vo Ao demais peguei supa coi na com flow Tô vei range left mas eu tô novo Já vem pra me atropeço vou ver clico Trope gangsta no fudemo com toto Game é nosso no espartimo comando Baby tamo a like e quase se babo Vou com o nome a vei no va me ver de novo O hospital tá cheio só lançamo o blog Bebe bo a babo con chamate lo que Giu! 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 T said OK Giu! Que é um topo Dunas Mills Eu não queria A culpa é da tua amiga É da tua amiga Foi ela que ligou pra mim A culpa não é minha A culpa é dessa tua amiga Eu tava no ambiente lá no Nova Vida Ela apareceu, tava com mais amigas A culpa não é minha A culpa é dessa tua amiga Eu tava no ambiente lá no Nova Vida Ela apareceu, tava com mais amigas A culpa não é minha A tua amiga tava flexing numa van com amigas Todas bem lavadas Só queriam confiança Eu não dou confiança Eu não dou confiança Mas as gajas se entreteram com as minhas Ela tocou no meu corpo Eu não tava bebendo Mas a culpa não é minha Mas a culpa não é minha A culpa é do corpo Mas a culpa é da tua vida Hoje eu acredito no amor à primeira vista Ela disse que há dois meses deixou-te sem comprometida Ainda bem que o teu ex tem problema de vista É divinal sentir uma boca assim É divinal sentir um corpo assim Agora eu acredito que foi feita pra mim Mas a esperança acaba o mundo quer ver o nosso fim Uh, 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 Uh A culpa não é minha A culpa é da tua amiga E eu tava no ambiente lá no Nova Vida Ela apareceu, tava com mais amigas A culpa não é minha A culpa é de ser tua amiga Eu tava no ambiente lá no Nova Vida Ela apareceu, eu tava com mais amiga A culpa é de ser tua amiga